Música Muito bem, espectadores do Canal Brasil, estamos aqui mais uma vez com o Cantos Gerais, sempre com entrevistas profundas, sérias, interessantes, que tentam agradecer a alma humana, que tentam explicar a humanidade e o mundo. Hoje nós vamos falar com um entrevistado muito especial, um entrevistado que deu origem a muita poesia, a muito filme, a muita música, a muita lágrima, a muito sorriso. Hoje nós vamos falar com o amor. É o amor! Tudo bem? Tudo bem. Eu queria começar perguntando o que você é. Eu é um substantivo abstrato. Eu tenho uma definição menos linguística, uma definição mais orgânica. Bom, eu sou um sentimento básico para a preservação da espécie, assim como a fome e a sede. Isso não é uma definição muito romântica, né? O amor é uma coisa, o romantismo é outro. Como assim? O romantismo é uma espécie de propaganda do amor, Toreiro. É uma propaganda meio enganosa, mas toda propaganda é meio assim, né? Fazer o quê? Mas as pessoas não ficam decepcionadas com a diferença entre a propaganda e o produto real? Ficam, por isso que tem tanto divórcio. E se o romantismo é a propaganda, o sexo é o quê? O brinde. Claro. E como é que a gente sabe que está sentindo amor, que está sentindo você mesmo? Olha, o melhor jeito é fazer uns exames médicos, porque no fim das contas, na verdade, eu sou um desequilíbrio hormonal. Eu sou uma grande quantidade de dopamina, norepinefina, oxitocina e, obviamente, trigocianina. Parece um coquetel de drogas, né? Será que o pessoal não fica viciado em você? Por algum tempo. E quanto tempo dura o amor? Uns cinco anos, por aí. Depois essas substâncias vão rariando. Bom, a ideia é que dê tempo suficiente para o casal ter filhotes e cuidar deles até que eles se desenvolvam um pouco. Geralmente, o pessoal diz que você é muito complicado, né? Que acaba sendo assim o ganha-pão dos psicólogos, é verdade? Ah, de jeito nenhum. Eu não sou complicado. As pessoas é que me complicam. Às vezes deixam de me sentir e continuam juntas. Às vezes me sentem e ficam separadas. Assim é complicado. E por que você faz tanto sucesso? Como é que você explica esse tanto de filme, poesia e música que é feita por sua causa? Toreiro, deve ser porque eu posso ser encontrado em qualquer parte do mundo, né? Na China, no Brasil, entre os ricos, os pobres. Eu acho que eu sou uma espécie de Coca-Cola. Falando em Coca, tem muita gente que é viciada em você, não é? Pois é. Geralmente é uma turma que tem uma vida meio ruim, meio infeliz. E aí joga toda a esperança para cima de mim. Mas olha, não é uma coisa muito inteligente, não. Para acabar aqui a nossa conversa, eu queria que o senhor desse um conselho para os nossos espectadores. Como que eles podem conviver bem com você? Ah, perfeitamente. Olha, não tem segredo nenhum. É só ser honesto com a outra pessoa e consigo mesmo. O resto é moleza. Como se ser honesto fosse fácil. Acabamos aqui essa nossa amorosa entrevista. Até a próxima semana. Até a próxima semana.